Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar a melhoria contínua até os indicadores. Eu tinha feito esse indicador aqui para controlar a alimentação, só tinha dois campos. Aí eu criei um segundo indicador depois de um mês usando, tinha que melhorar com três campos para poder botar não só a velocidade e a quantidade, mas também se a qualidade da comida foi boa. Esse mês eu mudei mais duas coisas, manter os três campos, diminuir a largura aqui para poder ficar melhor a impressão e adicionei qual o peso que eu estou no final da semana. E também agora eu vou passar a pintar apenas os dias que vacilar e não pintar o dia certo, porque você não gasta muita caneta. Então é isso daí. Deixa o segundo link para melhorar a saúde.